Você tá de arcano, né? Eu tô de arcano, é o que eu sei jogar por enquanto Eu vou te dar duas comidas aí Ô louco Eu já vou meio troncho pra black então Já vou meio machucado Já vai meio diferente Mas não, seria a comida ideal É só pra não dizer que não tem nada É só pra dar um delinão Pra não ficar triste Beleza, beleza Aí, ó, top demais Já equipa ela aí, já deixa no crime Beleza Na hora que puder passar o portalzinho, é nóis Tá ali em Hersch Ô, a Carrocha, você conhece, pelo menos? Então, é, peraí, deixa eu ver que portal tá melhor Tem como escolher depois que você passa ali do portal? É, lembra que tem três portais que eu falei pra você? São três luzes verdes Aham Cada luz verde é um portal pra determinado mapa Beleza, mas assim que eu entro nesse mapa verdão aqui Então eu escolho qual que eu quero Isso Você vai clicar nele, ele vai abrir na janela e você vai escolher entre East, North ou West Ah, tá Beleza, aí a gente, eu não manjo Aí nasce um em cada ponto Já fudeu o rolê É, mano, na hora que vocês falarem, eu tô só seguindo o caos É, eu tô dando uma olhada pra ver qual porta É, eu acabei de tirar minha trava aqui, que eu tava em Forte Telen Minha guilda vai querer comer meu rabo, meu Nossa, mano, as bad Ah, mano, na real faz um tempinho que eu não logue, tipo, eu nem tô jogando com a minha guilda Vamos pegar West É, é com o West Pega W? É Entrei Passei também High 3 Portal West, beleza Entrar Yes, yes Sempre dá always Porque esse bagulho vai ficar aparecendo pra você Toda vez que você for precisar fazer Pode ser, vem aqui, desmonta e pega essa poção ali que vai estar em dificuldade Ah, só pra sair da paciência da cidade Cês querem tentar ver se tem alguém formando aqui pra matar? Não, vamos tentar fazer um maçolinho aí, vai Achei então uma aqui Já pinga aí Caralho Ah, caralho, não funciona Aí cês ficam invisíveis, eu não vejo cês também Pinga, pinga de novo aí Eu não vejo vocês então? Que loucura Esse é o problema do... De pegar essa poção da invisibilidade Antigamente também não tinha isso Então o que a galera fazia? Ficava... Consegui entrar meio... Aí, foi Ficava nas passagens dos mapas esperando a galera vir... Aí, tá feito Ah, vamo ver se tem alguém... Ah, não, tem não Não tem não Oxi, então dá ali Peraí, deixa eu ir só... Já, galera Vou dar aqui no W no XP Aí, isso aqui tem chance de vir loot melhor então, porque a gente tá fazendo área black Caralho Caralho Só de falar de loot Esse tomo aí, por exemplo Dá 30 Olha lá, ó... Tá vendo? Aqui a gente tá pegando 250 Em 3 A gente tava pegando 162 Na Royal E aqui a gente tá pegando quanto? Duzentos e pouco cada um Caralho Porque tá em 3 E você tá falando de pratinha Nossa, velho De fama De fama, tá vendo? Você deve tá upando bem mais... Bem mais rápido Nossa, pai É que eu vou morar aqui agora Então A black Porém A gente corre o risco de... De perder os itens Exatamente Ah, mas a gente... O esquema é a gente vir sempre quando... Tiver em galera Uhum De boa Pô, cês tão danudinho, hein? Eu vou só juntar os bichos e cês matam Cara, o jogo... É que o dano dele é mais em áreas que o meu Mas o meu eu tenho mais... É... Comparar o cara Do que ele Cês tão usando esse... Cês tão usando essas builds de espada aí Qual que é a... A ideia? Então Ele, na verdade, é garra Que é uma... É... O meu é atada Bem... O meu é atada E você tá com aquela uma lá da... Galegina... 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 Galatina Galatina Isso Porque assim... A ideia quando eu parei... Com o game... Um mês atrás, mais ou menos Era poder usar... Um DBZ Que eu fazia com a minha guild Então... Comecei a usar a espada dupla Que é a base da galatina E utilizar aquela fama amarela Pra upar a galatina Entendi Uai... Top Mano... Isso aqui acabou de deixar o jogo muito mais interessante Hein Ah... Pega a pratinha viu Nunca deixa nada no chão Isso Os cara não tem noção Como você não consegue saber se tem mais alguém aqui Você não deixa nada no chão Porque se o cara ver ele vai ver... Vai clicar Só pra saber quanto tempo faz o item Se o item estiver alocado Ele fica alocado por 2 minutos Aí ele vê se tiver 1 minuto Quer dizer que faz 1 minuto Eu passo ali Entendeu? Quer dizer que eu nem cheguei no boss ainda Ele vai atrás de mim loucamente Tem gente na DG Ah... Ele sabe que tem gente na DG E se está perto ou não Entendeu? Ah moleque Os caras são ligeiros Se você estava achando um óbvio bom até Mano eu já estou aqui Meu Deus Que coisa boa Mas tipo assim Eu estou aqui na expectativa De que não vai colar ninguém Pra comer a nossa toba né Mas... Mas tem a chance Mas a parte divertida é se colar alguém Mas por exemplo Esse up que eu estou dando aqui no... Nas paradas Já vale muito... Já vale a pena demais Só de eu estar aqui Sim É muita fama E tipo... Ah beleza Eu vou perder um 7 T4 Mas foda-se É barato Tá ligado? É a fama que eu ganhei Só por estar aqui Você vai fazer um T4 só Solo mesmo Você fica com a frente aqui E aí quando a DG é meio padrinho Eu vou pegar o banho Vai pegar o banho Ah era... Era pra vocês hein Lembra os caras que você viu fazendo HG lá aqui? Na HG você entra pela Black também não? Sim Só... Na verdade... Por aqui por aqui por aqui Por aqui Vamos fazer Ah... Na verdade tem HG na Royale Mais Drops Experiência é na... É... Vamos lá A HG funciona de duas formas Hã? Dá pra você fazer HG de duas... Ou você faz Pra dominar HG Que você vai pesado Geralmente com o maior set que você aguente usar Que é aquele... Como é que é que os cara fala mesmo? É... Overgear né? Overgear, exatamente Ou você vai de rato Rato é T4 velho Não tem... O rato... O rato é porque você vai arriscando nada e tenta matar os cara Exatamente O foco do rato na verdade é você só fazer o boss e tentar pegar o que é o Drop Entendi Tá ligado? O rato é assim Ele não vai pra lutar Ele vai pra farm Hã... Item e prata Exatamente O rato... Se ele... Se ele conseguir matar os cara luta Exatamente Por exemplo Ele vai pra farm e pra grana então Isso E ele tenta sair Se ele conseguir sair GG A HG funciona da seguinte forma É... É um mapa Com cinco... Com quatro extremidades né? Que no caso é o N, W, C e S E o ponto central Aham Quando você faz tipo... Os boss ficam respectivamente nos pontos de cada mapa Ou seja Tem um boss no N, no W Quando você mata todos os boss do mapa É... O baú aparece no centro dele Certo? Perfeito É aquele baú e abre o portal pra galera sair Isso Na verdade o portal abre, se não me engano, com dois minutos que você tá lá dentro Ou é um minuto, eu não tenho certeza É... Beleza Você entrou na HG Baú fez o boss do N, por exemplo Eu posso tentar sair já Na... Pô Se o mapa liberou Você demorou Dois minutos Você já pode pegar o boss Que dá 10k de fama Ai... Cara, o boss dá 10k só pra matar um boazinho ali E mano, e é muito tipo no 2x2 Não, e esse 10k se você for fazer de duo Se você for fazer a HG5 V5 é 25 Se eu não me engano, 20 a 20k Ah... Carai, véi Aê Se eu não me engano é 25k Porque é 25k Já o boss final é 250k Exatamente Exatamente Então vamos lá Você entrou no HG Pá, tá lá Fez o boss do N Fez o boss do W E apareceu a mensagem na sua tela Baú disponível, a entrada disponível, sei lá Apareceu... Eu não sei qual que é a mensagem certa que aparece Depende Se for... O 2x2 é baú 2x2 E se for 5 é o boss É o boss Então 2x2 Ah, o baú disponível Foda-se Então quer dizer que você fez o do N e do W E a outra dupla que entrou na HG Fez do E e do S Certo Certo? Certo, aí ele virou o baú Exatamente E aí o que que vai acontecer? A treta pelo baú Então além dos 20k de fama que você farmou pelo baú Pelo... No boss, perdão É... Você farmou 20k que você fez do N Beleza Aham, aham Então você tem a possibilidade de farmar pelo menos mais 30k Pelos caras que você vai matar Cada um dependendo do set do cara e do baú Então vamos lá Você fez o bossão Você fez 2 bosses que rendeu 20k somado Ganhou uma treta com os caras que rendeu mais 60k E o baú Então no total você farmou 80k de fama Mais baú Que dá pelo menos um 100k aí de... Tranquilamente 100k Mano, é vida demais, velho Você tá maluco Eu tô fazendo conta por parte Conta por parte Conta por parte O AKG 2... O AKG 2 players tá geralmente em torno de 200 a 300, tá? Tranquilão... É não, é o que eu tô falando Por exemplo, você tá com dois ratos Tipo 2x2 rato 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 Olha aqui, aqui a gente tá meio rato, né? Porque a gente tá meio no meio no all in pros caras Exatamente, a gente tá no all in Todo mundo, pá Entendi É... Farmamos com certeza A... A prata que dropou no chão É isso Aqui tá muito perto do portal Ó, tem uma bagzinha no chão ali Aquilo ali nunca para pra pegar, né? Não, deixa que sair Nossa, eu tô durando até a... É... O meu cavalo tá quase morrendo Aí ó, chamou outro aqui Dale Aí eu... Eu sempre clico pra entrar no cavalo de novo, velho Uma hora eu vou morrer nisso Isso aqui é bom Você não testicou É... Sair em cima toda a DG É O cavalo Você sai sempre com um lado e você vai andando a DG É, pode crer É, isso aí é E... E... E aqui é mais fácil de achar a DG sem tá feita também, né? Porque a gente entrou em duas e as DG no... Horário É o horário Horário e mapa Poucas pessoas fazem DG no mapa do portal Pela chance de ser gancada, tá ligado? Aí Por... E por isso é um dos mapas mais... Mais top de fazer É o mais safe É o mais safe Que loucura Psicologia reversa É, não É porque todo mundo sabe que é isso Aí só tem ninguém que apertou Tem porque o tiro é baixo Uhum O lucro pro cara aqui é baixo Entendi Cara, eu tô upando muito aqui, velho Meu Deus Geralmente quem canca aqui É Neko que precisa muito de dinheiro Ou é Neko que... Ou é Neko iniciante Neko precisa muito de dinheiro, é nóis Eu tô nessa... nessa turma aí Porque Neko que já é mais experiente E precisa de dinheiro Ele faz isso em tier 7 ou 8 Pode crer Ah, mas é bom O da hora desse jogo é que ele permite a gente aprender muito... Muito gradualmente, né, velho É legal Ele vai... esse sistema de níveis que ele dá pra você Podendo ir subindo e tal É um bagulho muito bacana É que assim, convenhamos que o que a gente tá fazendo aqui agora É psicopatia da psicopatia 3 Neko fazendo uma HG só pra ter 5, velho É É doença É Não, teve um amigo meu que entrou Eu acho que tinha 5 fazendo só Mas... mas eu tô upando Isso que é importante, foda-se 5, velho 5 Neko fazendo sól no T5 é aí É psicopatia Olha Aí é dodói Aí é dodói Nas primeiras lives que eu tava fazendo com os caras Era 5 Neko no T5 Dois lives, mas 5 nunca, jamais Aí sim Se for uma tier 8, comprar 2 ou 3 3 caras é legal É isso Já é diferente 2 ou 3 É Isso aqui então, o certo seria até 2 candangos só Olha Se deixar o que a gente tem aqui ó Se deixar o arquinho, T4, sei lá Será que é meu? É T4, T3, T3 Ui ali Arquinho T3, 200 pratinha, bora Então, mas mesmo sem o lixo Ou você quebra Para os caras que vier atrás não vê Aham Ou você deixa uma beca Pode crer, mano Você nunca Você nunca peca e larga isso Isso aí é convite para dar ele Os caras falam, opa, os malucos estão ali Vamos lá comer o tobinha deles Exatamente Geralmente, só pelo fator que o mob inicial está feito Já é considerado o que? Já é considerado o que? O convite? É Porque se o mob inicial está feito, alguém está fazendo ele Ou foi feita ou está fazendo É Ó, os caras ligam o speed da bota e vem na sola da bota, na palma da bota É isso Estaca a bota e vem correndo igual filha da puta Geralmente, ganker usa a bota para chegar no alvo, bota do soldado A bota é que eu dou os cazadores Que você corre pra caramba É então É que a do soldado ela estaca, né? Tipo É, não O soldado é a melhor coisa Porque ela começa devagar Mas quando ela estaca ela fica rápida e ela demora muito pra cair o efeito São 16 segundos, se eu não me engano Sim Morra Os caras pulando os bichos na confiança Nossa, jurei que tinha alguém atrás de mim aqui, cara Eu tomei um susto agora Eu vi uma sombra mexendo ali e falei morri Efeito black, velho Meu Deus, velho Eu vi a sombra da árvore Eu vi a sombra da árvore ali e falei Ó, os mapas aqui parece que é mais bonito Vem todo, vem todo Ai ai Não Ah, não É roxo, velho É roxo Ah, se a mãe quer Desliga, mano Mano, só bate isso É muito errado Não, não, não Espero eu vir aqui Não 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 Caralho, ela fala O primeiro boss que eu vejo falando Todos os bosses falam na real Nossa, mas os da Royal são meio tímidos Só sai, só sai dessa área Se você levar esse dano é muito duro Ah, essa vidinha que eu to Ah, não Essa danada aqui No... Na DG Meu amigo O que você pegou? Ficou bom, eu só peguei runa e... Eu também só peguei runa e saquinho Ah, eu peguei uma pike Peguei uma pike Pena que eu não tenho fada O que que é pike? O que que é pike? Pike? Ah, tá Pike é lança É o nome de uma lança É... Bico verde, tá ligado? Hummm... Massa, hein? Não é massa, é lança É, exatamente É... Esse boss aí, mano, a mãe terra, né? Se o healer e o tanker não for bom, cai todo mundo Mas... É uma facilidade É... É... Quanto eu faço arena, eu vou te pike Porque... Eu colo no healer A primeira porra... A primeira porra... É... Mais 70% da vida Cozinha Galera, pega o altar aí, se é isso que tá um sinistro Vai que o altar... Tanto faz... Tanto faz... Não faz muita diferença, não Pior que... A gente tá em 3, mano A gente tá maníaco do maníaco Maníaco É pra fazer rapidão É pra fazer rapidão É... Pô... 30 dg por hora, tá ligado? É... Pode crer Eu quero... Quero achar um cara que... Pegar os itens dele e ir embora Feliz ainda Dá pra achar Quando... Quando a gente pega os itens de alguma pessoa É... Como que... Achar coletor, né? Coletando dessa hora Nossa... Aí é o sonho, hein, mano É o drin do drin Mas... Esses caras que tão colet... Não, pera... Por exemplo, se a gente matou um cara E esse cara dropou os itens É dividido pra gente? Ou é quem catar primeiro? Tem pegar Tem pegar primeiro Entendi Mas geralmente quando tá em PC A gente evite o duto A gente peca e a gente evite Da hora A gente pega Volta pra cidade Aí a gente... A gente tapou um cara Esse cara vai vender o loot Aí ele evite Só... Ou, só baúzão roxo aqui também, hein? Black é isso, velho Que delícia, mano Black é muito baú roxo E baú... É... Lá, mano 2k pra cada um, viado Se faz isso aqui solo É 6k no... 6k no boss Carai, runa tá tendo Ah, peguei 2, tomo já Olha aí, ó Já é 30k Cada... Tomo 4? É... 30k... Eu consigo vender por 33, pelo menos Ó... Tá rendendo Toma, toma 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 Vem pra... A paradinha e vim É... Só que assim... O esquema de... De farm na Black é diferente Hum... Você não coleta de boia A menos que você esteja com o Scout Que é o Scout O Scout é o cara que vai estar no mapa Te protegendo basicamente Tá ligado? É o que eu... É o que eu falei O que eu falei Quando você pega a tira maior Que o pessoal vai em bando É isso Então tipo assim Tem... O Scout é a... A escolta A escolta Escalta Exatamente O Scout é o cara que vai te proteger Enquanto você farma Por exemplo Ah, tem mais nego no... Beleza O Scout vai avisar Ou vai atacar esses caras Pra limpar o mapa E você continua farmando Livre e levemente Ah... Tô sofrendo... Tem um bônus aqui Pega um mapa É... Uma... Outra coisa Você nunca deixa um bônus pra trás Ah... Porque o cara já chega de peru duro Se ele chegar... É... Porque o cara chega e ele pega o bônus Aí vem o bônus que ajuda a te matar, entendeu? Então você nunca deixa um bônus pra trás Aquele ali não tinha visto não, mano Que ele tava moitado É... Tem um aqui... É mais costume É porque... Conforme você vai acostumando Vocês sabem antes Eu vou sair aqui antes Tá bom É... Então... É... É... E assim vai, tá ligado? Então tipo, por exemplo Tier baixo Igual o mapa do Portal Que é esse mapa que a gente tá Por exemplo Você consegue coletar a sua água Porém, não de coia O que a galera faz? Coleta de garra Garra ligeira Que é o tigrinho lá Não, mas aí... Aí você perde... Você perde o garra ligeira Você tá fudido Então... Mas a chance de morrer é menor Mas a chance de morrer é menor Por quê? Porque o garra ligeira é mais rápido Então, por exemplo É... Você desmonta só do lado do recurso Que você vai farmar Você clica no recurso Na hora de farmar Aí você desmonta do lado do recurso Exatamente Porque qualquer nome vermelho Que você vê Você já monta Entendi Viu o nome vermelho Aqui abaixo Pode me pôr aí direto É... Por exemplo Viu o nome vermelho Sem aquela barra amarela Que é a barrinha da montaria Você já monta e vazale pro outro lado Pode crer Então você morre menos E aí você leva o recurso pra cidade daqui mesmo? Tem como levar pra cidade da Black? Sim, porque tipo Você já tá num portal da cidade Tá ligado? Tipo... Você já tá num mapa de portal Que é só chegar num portal Que você vai chegar na... Na cidade... Na sua cidade Então... Uma... Então... Uma coisa que você tem que acostumar Nunca... Fica 100%, tá? É isso Pesadão, né? É... Porque tem... Algumas montaria Que quando você sai da montaria Você perde ela E você fica pesado E até por isso Então geralmente Quando você sai da montaria É recomendado você ficar no máximo 80% É... Aí você tá fudido Você caiu pesado, mano É... Não tem o que salva Até por isso Até por isso Farmar de garra Porque a garra É dano long Ela não aumenta e nem... Ela não leva nada mais Do que o... O player No caso você consegue utilizar Por exemplo Você tá com uma bolsa T8 E com garra ligeira É... Você não vai conseguir levar Nada mais Do que a sua bolsa consegue levar Então por exemplo Você bateu 100% Só que você tá verde ainda Que tem dessas também Tem o 100%... A prata e verde Ah, foi mal Não vi Tem o 100% verde O 100% amarelo Que é o 100,1 Que a gente chama Pode crer Você bateu 100% Mas tá verde O que quer dizer? Quer dizer que se você Por um acaso For dropado Do seu garra ligeira Você vai conseguir Usar os dashes Caminhar normalmente Do que se você tiver Com algum debusta De velocidade Que é o 100... 100,1 Tá ligado? Que é o 100% amarelo Entendi, mano Mas a ideia é sempre Bater 9,9 Bater o 9... Tem um saquinho aí Com uma bagzinha Pegaram, né? É mesmo Bagzinha T3 Ah, sacanagem Podia ter vindo aí Uma... Uma 5, né? O mapa é... O mapa T5 O portal Tá bom pra caralho Pra ajudar com fama Já, né? Ah, o resto O resto é só lucro É Apareceu alguma coisinha O... O... O bônus de... De mapa T5 É que... Se a gente pegar Tem um mapa comprado Tá ligado? Ah, ainda Se você pegar essa escadinha Você vai pegar um bônus Perfeito Bônus Vou lá Não tem escadinha? Não, é ali atrás Trolô, trolô Volta um pouco Ah, decidinho aqui Tem umas escadinhas dessa aqui Ah, essa aqui tem bônus mesmo Tem umas que tem boss, né? Não, então O tigru era boa Mas solo Não dei boss Dificilmente Eu dei um boss Cara, o jogo acabou de ficar 200 vezes melhor, véi Na moral Esse jogo só progride, cara E a hora que você começar a levar dive Assim, você começar a ter noção pra mirar nos casos Fica mais divertido, hein? Sim Tem que ver cara... Cara cangando nada a ver Tem... 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 Tem veneco nubanta, porra Quando você começa a entender o que o cara tá usando, né, véi? É, é... O princípio do PVP é você entender a build, tá ligado? Então por isso... Tem que entender... Tem que olhar a arma do cara na... Ó o boss aqui Do lado É, porque tem... Tem... Se você não matar... Malpe antes Ele ata Não, ajuda ele Pode ajudar Só falar assim de boa É solo, mano Os cara tão... Os cara tão... Ah, é porque pode ter mais vida mesmo Uhum Só fazer uma opinião mais... Nossa, mais solo aqui Eu não venho nem fudendo, véi Já sou cagão De maguinha ainda? Cê tá, é louco Ó... Tomozinho Agora eu peguei o Tominho É verdade Tominho aqui, ó É, o Tominho 1, né? Tominho 1 É, 1k de fama, né? É, 1k de fama, né? Mas então, mano O... O jogo... O que acontece mesmo Segue... Porque a vida É legal Você assistir live Da galera que faz HG Pô, os cara já... Já canta, né? Quem que tá de quê? Que que o cara tá usando Já muda o que que... Pode Cê vê o cara trocando de build E a galera fazendo... Depois cê falou É, cara... Então, é assim... E a galera que faz... Existe dois modos... É, assim... Um jogando Pra você aprender Um... Que é em duelo na cidade Nego ficando em duelo na cidade direto Uhum Cê vê umas build cagadas É, eu Vê umas build que você nunca viu Mas tá certo Entendeu? É, mano Eu vou jogar de rato Até as coisas melhorar Cê tá é louco Até eu ter meu primeiro M Aí eu jogo quantas coisas Ah, que eu tô sem a capa Merda Corre Corre Ih, Bela Dash Ok, que aconteceu? Segurei, segurei Ô boneco do caralho Tô gravando aí? Tô gravando, é lógico Lagou aqui, lagou aí Lagou aí Lagou aí Que é isso? Não, 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 não 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 O que foi? Não O cara queria me dar dinheiro Não, dinheiro é muito Começar na frente Eu quero ganhar meu próprio dinheiro Obrigado, mano Ó, vou te falar um bagulho Eu aceito, aceito Tá, troca aí Pera, pera, pera Você vai entender o que eu vou falar agora aqui É É É Um KK nesse jogo aqui Não é porra nenhuma Não é nada, né? Nada Cara, pra falar Em um set Eu castro um KK Carai 7HG, né? 7ZVZ, perdão Ah não Ah não Mas eu quero conquistar, tá ligado? Isso aí Eu ganhar minha grana e Eu castro um Geralmente eu castro Eu castro essa porra Porque eu vou Eu vou carinho Entende É O meu set Como eu jogo de arco 7ZVZ 2K 2K 1.2K Porque Se eu quiser um pouquinho mais caro O ZVZ eu saio em torno de 500 600 Mas quantos vocês tem? Vocês tem uns 19? É Eu tô com 19.6 aqui, velho Ah Na minha conta principal eu tenho 2 Mas é porque eu tô gastando pra comprar ovo tipo Ah, outra coisa desse boy Que a gente fez merda Tinha que levar a primeira skill desse Se leva a primeira skill Ele já começa perdendo vida Uai Uai É uma mecânica dele Da hora Debo que vocês ganham nele mesmo Sacou? Você não pode te atacar Toda vez que eu vi gente atacando Você empurra Não dá muita fome Eu tô com pra caralho Eu tô com pra caralho Eu tô com pra caralho Você tá louco Eu tô com pra caralho Eu tô com pra caralho Eu tô com pra caralho Eu joguei veneno Eu tô com pra caralho 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 Ah, vamos fazer de você, depois eu pinto pra ele. Pode fazer, você vê a diferença aqui. Ah, eu acho que... Você sai, tá aí, vai pra W, vai ter um morrinho. Um morrinho de leve, vai ter... Ele vai chegar aqui, vai dar um susto, velho. Tô até vendo eu pular aqui na cadeira, achando que é player. Tem essa mecânica de... Tem um bônus lá embaixo. Beleza, vou lá pegar. Tem essa mecânica que o cara consegue correr, velho. Eu sou maluco... Se eu depender de correr dos caras pra sobreviver, eu tô fudido. Mano, é a mecânica mais... Então, mas beleza. Mas aí eu dou... Usa aquela bota, joga os caras pra trás e sai na loucura? Corre, montaria e GG. Então, dentro da VG não tem como chamar... É, não, beleza, mas fora. Você tem... Assim, tem alguns sets que você... Uma parede de vento. Ah, eu vi, eu vi, eu vi isso aí. Você corre até algum corredor, conjura a parede de vento. E, mano, corre como se você não tivesse amanhã, tá ligado? Todas as classes têm esse set com parede de vento? A maioria, não. Na verdade, eu acho que é só set com set com set de placa ou set de bordão, que é a arma, tá ligado? Entendi. Eu vi, eu vi um cara dando trita pro Mercy lá nessa HG, com uma parede dessa aí. E os caras tentando se... É, então, tipo... Você vai pra uma parede, destaca a parede de vento... Tá fazendo um boss suave, brotou dois arrombados pra te ventar. Lança a parede de vento, onde os caras não conseguem utilizar a lateral do mapa. E corre pra caralho, velho. O que o pessoal faz é isso, e ou matar mob, o cara vê o cara, começa a matar o mob. A hora que o mob tá quase pra finalizar, ele espera os caras chegarem perto. A hora que os caras chegarem perto, ele mata e anda. Aí ele só dá a parede de vento e empurra ele pro mob. O mob estoura e ele mata. Exatamente. Aí só vai... É, então, porque na HG, todo mob, quando ele morre, ele explode, tá ligado? Ahn. E os dois mob explodinhos já é o suficiente pra te matar. Caraca, aí sim. Eu vou muito tomar no cu, tipo, três negros de pano cera. Quer que saia aí? Nem se arrisco pra gente entregar. O que, tem três negros aí? Sim. Mas já vou... Já vou... Já vamos perder as runas já, agora, aqui na Dropon. Mas, então, eu tava... Eu ia falar isso. Porra do mapa, eu tô pra pegar. Vocês tão onde? Vocês tão no lado? Voltar, a primeira coisa que você faz é usar tudo que puder no inventário que você perde. Se você quiser, é tudo que você usa. Pode crer. Eu tô usando, tá doido? Vocês tão numa solo perto da estrada? Não, a gente tá no morrinho. Não, perto do morrinho. Peraí que eu vou sair. Fica aí, Rodrigo. Beleza, eu vou tentar matar alguma coisa aqui. Páscoa e um mob ainda. Ele foi indo ser sequinho, você viu? Aqui, ó. Nossa, é bem onde tá o meu caralho aqui, né? Nossa, eu dei um ovo de páscoa. Foda-se que eu vou ali, ó. Vou pegar um ovo de páscoa. Foda-se. O quê? Eu tô juntando só pra... Caralho, deu 800 de fama a um bicho, véi. Ele ainda ficou com 6, ó. Caralho, eu vou dropar, véi. Tá pra desdropar, né? Ô, louco, peco sai, salvá, véi. Mano, mas eu... Dá pra dar trade, né? Dá. Tá pra vender. Se eu quero dar um... Eu acho que tá valendo 800. Ah, eu te dou, mano. Ô, vou na banheira. Vou aproveitar aqui. Se eu morrer, vocês estão ligados pro meu merda aqui. Então, fica de jeito. Demorou, mano. Galhe. Vai parecer uma caveirinha. Ou você vê a vida dele baixando. Você só pode só dar. Só... Só desagra os mob e dá. Caralho, eu tô sem os escudos aqui, mano. Tá morrendo, é isso? Nossa senhora. Ah, ele deu a última flechada, véi. Minha vida... Eu comi, mas não recuperei vida. Que merda. Não, esse é o Kisato. Não é pra recuperar a vida. Ixi, então eu trolei. Kisato é dano. Então eu trolei. É o peixe que recupera, né? O peixinho. Ai, ai. Dá-lhe 5%. Eita, Chica. Quieta. Não me assusta, não. Eu tô fazendo um bagulho concentrado aqui, moça. Para. Feijura. Nossa, pegou ninguém. Pega aí, vai que... Ah, eu achei que ia ser vida. Ah, se fosse o de vida, ia ser top. Aí eu ia falar pra você pegar mesmo por causa disso. E aí eu ia falar pra você pegar mesmo por causa disso. Quanto de grana que eu tô aqui, velho? Nem vi com quanto de grana que eu comecei o negócio. Eu te falo quanto de grana dá, porque eu tava zerado já. Já deu 20k quase. Mano, meu cajado hoje ele tava level 10. 10? Ele já tá level 16, cara. Só nessa brincadeira aqui? É, amigo. Eu ia perguntar do COD, mas acho melhor deixar pra... Uai, daqui a pouco. COD? Que que é COD? Não, antes de dormir, né? Vamos jogar um CODzinho, mano. Só sei disso. Vou tentar matar um vagabundo aqui e pegar os itens dele. Gagezinha, maico. Ah, Gagezinha T4 dá também, né? Dá, morrer. Ah, depois se vocês quiserem. Mas não dá pra ir no S3, né? X2 ou X5? Ah, X2. É, X2 ou X5? Ah, come! Chegou o maluco aí, mata ali com o PK nele. E ele chegou perto, pode final ainda. Só pra pegar o loot. Eu concedo, essa aqui vai ter 5andar. Nem priga com o Stott e 5andar. Já é bom, já. Sei, mas não printa. Ah, esse aqui é o traumatizado com 5andar. Não, você não tem noção. Todo o que faz 5andar fica traumatizado. É, mas esse é o botão mais forte do que qualquer canto de sertanejo, tá ligado? Vou tomar, vou tomar, vou tomar. Ah, o melhor vai ser o botão é a segunda. O melhor vai ser o botão é a segunda. Caso não der a segunda, ah, não vai der. Mas eu tenho quase certeza, é porque você não pode bater no botão. Não pode, eu já cheguei batendo e mais é o botão. É. Não sei louco. Se você não fazer o botão, ele testa quase 25% ali. A mecânica é muito brava. Agora, quem que foi o Joss levou o tapa pra descobrir isso, eu não sei. Cara, foi o primeiro que tomou sem fazer nada. É rune, hein? Puta merda. Cara, e é bom você guardar seus runes. Uma vez eu tava fudido de dinheiro, eu falei... Vou vender as runes. Fiz quase 2 milhão de runes. Caraca. Cara, eu tenho um baú de runes. Caraca. Eu vendo tudo, porque eu já sou pobre, né? Então, eu já vendo tudo. Muito bom, velho. Muito bom.